Segundo dados da Secretaria Adjunta de Saneamento e Vigilância em Saúde, houve uma redução de 54,2% no número de casos de dengue em relação ao ano passado no Maranhão. Na capital, no mesmo período, a diminuição foi de 79,3%. Em 2011, foram 182 casos graves contra 63 já identificados este ano em todo o estado. Em 2012, nove pessoas morreram no Maranhão, vítimas da dengue, três delas em São Luís. De acordo com o Secretário Adjunto de Vigilância em Saúde, as campanhas de divulgação contra a dengue e a conscientização da população em relação à importância de combater a dengue na capital e no estado têm contribuído para diminuir o número de casos da doença. A população é fundamental nesse processo, tem participado e eu conclamo para que continue participando. Porque uma vida vale ouro, perder-se uma vida é perder muita coisa de valor.